Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Udo Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA E olha aí, Cris, que monstro que tá isso aqui Que loucura, cara Olha só, isso que a gente não aprovou Quase ninguém ainda Porque tem uns bugzinhos lá, porque tem Demora, né? É, tem gente que tá caramba aqui, véi Vambora? Vambora, tinha mais gente ainda na sessão lá, hein? Jogador entrando Caraca, véi, tá uma loucura isso aqui Lembrando que todo dia, 8 horas da noite Aí provavelmente a gente já passou a corrida, deve ter mais gente Todo dia, 8, olha, não vai adiantar, mano Todo dia Vai ser assim, todo dia, 8 da noite A gente vai fazer corrida, mata-mata Serviço, é tudo É, é, é tudo, tudo, tudo Todo dia Então se você tem aí o GTA pro PC, na descrição aí tá O comando, hein? Então entra lá Faça o pedido Ah, mas segunda-feira tá aí Mas esse final de semana A domingo não deve ter Todo dia nós vamos jogar com vocês, cara Então, não tem o que falar É só clicar aí no link que tá aí do comando Vai lá, pede o convite É assim que a gente conseguir Tempo lá pra aprovar A prova e você vai entrando aí E vem jogar com nós, né, Jean? É sim Caraca, velho Olha o tanto de gente Cris do céu Não tem nem cor pra escolher, velho Peguei essa aqui, meu Que ninguém gosta Eu fico agora fumando Caraca, velho Que loucura que tá isso aqui, meu Deus Caraca, olha aí, mano Sempre quando for corrida A primeira a gente vai fazer de um jeito E a segunda E o outro E mata-mata E outro serviço Também vai ter tudo Como assim? Eu sou o Largan primeiro? É, tá eu e você aqui, Cris Ok Caraca, olha isso Meu Deus Olha só Aproveitar aqui a tranquilidade Tranquilo Que negócio é esse, Jean? Eu não sei fazer esse negócio, seu vagabundo De pista que se colocou Ok Eu nunca fiz esse treco também não, Cris Ok, lembrando que nós estamos pegando tudo quanto é corrida lá do comando A gente não vai treinar, não Vamos fazer lá o negócio Ok Entrei Consegui Consegui, moleque Achei que era mais fácil fazer isso, Cris Consegui Consegui capotar Consegui Mano, eu nunca fiz um wallride na minha vida no GTA Como é que eu volto? É o F, segundo F Oh, não Ok, eu acho que peguei a manha Peguei não, peguei não, peguei não Pô, velho Caraca, eu tô vendo esse treco Eu fui até metade do bagulho, cara Ah, não, eu tenho que arrumar o controle, velho Vou jogar estrega no teclado não, dá boa Vagabundo, vai trair o movimento, ó lá Ok, tá indo, tá indo, tá indo Permanece em cima, animal de pipa Em cima Não Meu carro até girou, você acredita nisso? Girou bom Foi lá pra cima do negócio, Jean Eu vou até passear, eu vou Ai, não Eu acho que eu te vi aí, querido Dá pra dar um drag Não consegui, não deu certo Eu não vou conseguir nem passar esse Mano, o meu carro é o seguinte, cara Você não tá entendendo o que tá acontecendo comigo, mano Você não tá entendendo Eu também não tô Ok, agora foi, agora eu peguei a moral Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá Céu rosa Vamos lá, sim Eu tô te vendo Olha o Chris passando ali Vamos lá, vamos lá, por favor Caminho errado? Como assim, caminho errado? Continua, 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 tá certo Vai, vai Eu tô vendo o Chris indo, velho Vai Vai, moleque, vai 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 Ah, mano Cadê o checkpoint, não tem? Continua Um checkpoint, não Eu vou sair do bagulho Você parou em cima, velho Ok Você não dá, Alphawatt Agora eu vou aqui por cima Dá pra ir? Lógico Olha lá Que Chris é a tua, velho Não, por favor, não Não caia Por favor, não Não, não, não Não Pô, é muito longe esse negócio, hein, cara Sim É a primeira vez que a gente tá fazendo um negócio desse, velho Nem jogando entre nós mesmos A gente nunca jogou Então, mano É a sua vez e Daqui a pouco a gente vai aprender Então aproveita É Caraca, mano Todo mundo terminou esse treco Beleza, gente Mas é o seguinte Ah Olha aí Alguém nasceu em mim aqui Como assim? Eu tô indo, Chris Eu tô indo, nem acredito Vai, vai Vai Caraca, eu nunca andei tanto na parede assim, velho Tá dando certo, Chris Tá dando certo Olha aí E agora eu fiquei com inveja Eu vou também Não, não Não, não fui Eu tô com vontade de piscar, velho Eu tô indo muito pra baixo Vai mais pra cima Vai Mano, não é possível, cara Eu vou, eu vou ir por baixo Eu vou ver se o negócio não tá roubado Eu tô vendo o checkpoint Eu tô vendo o checkpoint Por favor, chega nele Chega nele Você conseguiu? Eu consegui Aliás, a gente já tá, já tá pegando Mas eu provavelmente não vou conseguir nunca Não consigo Eu acho que talvez se for no controle Deve ser mais fácil, velho Se for que tá conseguindo a ideia É tudo no controle Mano, tem quase ninguém Tipo, uns três caras Eu acho Isso aí é mid-acre Você vê lá que tá no teclado Aí a hora que eu me escorri É muito pro controle Será? Sim, é tudo malandrado Desse bandido à toa aí, ó Será? É... Mano, olha aí, cara Terminou a corrida? Não, é duas voltas Você fez a primeira todinha? Não, eu nem terminei a primeira volta ainda não Eu tô terminando a primeira volta Eu acho, né? Você tá ainda no ride? Não, andando no chão Depois que acaba o ride É isso que eu falei, velho Depois que acaba o ride Tem mó trampo no chão ainda Mó viagem Ok, agora sim Volta dois de dois Nossa senhora E o checkpoint no alto, né? Sim Bem... Tá unido? Ah não Eu vou terminar a rua com esse negócio Ok Eu vou de novo De primeira, será? Ah, deve ser Caraca Eu só tô indo pra fora Guda agora Depois dá umas dicas aí, gente Eu só tô indo pra fora esse negócio Eu colocava pra ir pra cima E o carro ia pra baixo Mesmo não querendo Ué, eu ponho em qualquer lugar E eu vejo quando vai, velho Não tem jeito Mano, esses caras também Não estão por dificuldades A gente já terminado, hein Eu comecei a pegar a mãe, eu acho Depois que você entra Você fica dando toquinho no D Ah, sim O problema é entrar Pra mim é mais fácil pra entrar, velho O mais difícil era manter assim, velho Não, pra mim é mais difícil Difícil é entrar Eu não tô conseguindo entrar mais Manter eu mantive lá Esse do D aí Já peguei a mãe também Eu acho que eu tô pegando a mãe, Cris Agora Você fica comenta ali Eu fiz mais uma Ah, vai acabar a corrida Vai Acaba Acabar logo Aí depois a gente tem um outro modo, né Aí depois é o modo da zoeira É, o modo da zoeira Ai meu Deus do céu Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver outro modo Eu tô em décimo Talvez você não encontre Ah É um cara que fantasma Posição 19 de 21 Tô mandando bem Tem gente que eu tô conseguindo Eu tô bem, não, velho Nossa senhora, mano O carro não fica lá Eu acho que eu vou sofrer Nesses World Ride, cara É que esse é muito grande Tá escrito lá O maior Ride, não sei o que Deve ser mesmo Ride, Ride, Ride Você vai se ferrar Que nem um capeta Ah, olha aí Quando eu tô mandando bem Filho da puta Caiu na prisão Ah não, velho Mano, eu tava mandando bem O que você sabe O que aconteceu O carro começou Eu fui dando Os toquinhos pra cima E aí O que aconteceu Ele foi pra cima Não parou mais Eu tô te vendo No meio Já terminou? Eu terminei Caraca, o palante Vai ficar bom nesse negócio Mas eu sei disso Eu sei disso Eu vou aprender isso daqui Quando sair o dia até as seis Eu vou conseguir fazer Um World Ride desse Fica olhando Olha lá A habilidade Tô te vendo A habilidade natural De errar Ó, entrou bem Agora continua dando os toquinhos Tô dando O problema é que tem uma hora Que ele Ele vai subindo Vai mais pra direito Pra direito Isso, continua assim Cris, mais pra cima Mais pra cima Mais Vai indo, Cris Mais pra cima Mais Olha aí Não, não cai não Olha aí, rapaz Primeira vez que eu faço Uma Ride na minha vida Já, já, já Já sinto que a missão é cumprida Caraca Chegou 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 Uuuuh Primeira vez, moleque Agora você tem a segunda volta Não é seu problema O NLC tá chegando Também Caraca, velho E você tá chegando também? Sim Vamos, vamos Só entender como é que era a corrida Aí eu caí aqui Agora é a corrida na luz Chegou mesmo, né Chegou mesmo, né Agora tem o maior caminho ainda pra frente Nossa senhora Olha aí Agora que eu entendi a malandragem Boa Nice Nice Boa Já entendi como é que funciona esse negócio Que aí o Mercedes War Ride vai Vai aparecer em breve Agora vamos pro esquema aí, ó Olha aí, ó Agora vai ser o modo zoeira Ok, Cris Agora é modo zoeira Vou mudar a cor do meu carro aqui agora Também vou mudar de cor pra disfarçar Disfarçar? Sim Pronto Ok Meu irmão do céu Ó o tanque de nome vermelho na tela, Cris Puta merda, velho Nunca fiz um bagulho desse, cara Ai Ok, peguei o bucho Não, cara Sai daqui Ai, meu Deus Olha que loucura, mano Vai dar nem pra entrar nisso, Cris Eu rodei aqui já Ai, meu Deus Vai Não Eu entrei e não sei como Ah, mas não deu certo Já começou as bombas Já tem gente fora do... Ai, meu Cris, é gabudo Eu vi isso aí, Cris Do nada Eu vi Eu vi o cara saindo do campo Olha que malandro Quem que era? O Cris Ai, meu Deus Já tá mandando tiro aqui Meu Deus Olha o Cris lá O Cris morreu Olha aí Olha Caraca, velho O que que eu fiz? Nossa, meu carro fez o ódio pegando fogo, moleque Que loucura Eu explodi em alguém, velho Olha o GL na frente Nossa, mano Olha aí tudo explodido Que porra é essa? Ok Ah, velho Será que vai dar certo? Olha, explodi ainda Ah, meu Deus do céu Nossa, e tem gente que já fez o zafo Vai ter que ganhar o bagulho, velho Velho, tem gente lá no Forte Zancudo, Cris Nossa, me mataram Vagabundo Ok, tá indo, tá indo Tô indo, tô indo Tá indo Não utiliza não, meu filho Eu tô fazendo é drift no War Ride aqui, Cris Que loucura Que viagem Jess, você tá muito quieto O que você tá fazendo? Manda bomba nos outros Eu não consigo fazer Tá mandando é bomba Bomba Sai da frente, cara Hum, eu tive uma ideia, velho Se eu conseguir parar o carro lá em cima, eu vou te apetar Puta, que boa ideia, velho Né? O problema é que você vai parar lá em cima Puta, eu vou ter que deixar um helicóptero aqui e não vem, velho Caraca, que loucura Mas tem gente que terminou já? Não sei não, velho Mano, tem polícia aqui Que porra é essa? Sim A polícia tá vindo atrás dos caras, velho Os caras reclamando que a chuva não faz A chuva não faz a ride Dá a chuva é foda Sai da frente, maluco Ai, tem uma bomba aqui Ai Jean, arruma um negócio pra desvoar aí Pô, só tem como vai em um, Cris Que que é isso? Virou bagunça Virou Ai, meu Deus Sai daqui, gente Tamparam o buraco de pular, Cris Vai, sobe, meu filho Sobe, sobe, sobe O meu cara não sobe mais isso, velho Cris, esse treco não dá pra fazer mesmo, não, velho Chuva? Sim, é impossível Chuva não dá Chuva não dá, meu Deus Não dá mesmo, não Ah, descomentário Sai daí Ai, ai Virou mata-mata, velho Que loucura, cara Como é que vai fazer esse negócio? Ai, Deus Até viajando Não coloca a chuva Não, eu vou botar a chuva Ah, essa foi a ideia sua Olha lá, tem um cara de jato, velho Que malandro Vou explodir esse cara, velho A polícia quer fazer um ride Que porra é essa? Ai, não, cara Deixa eu matar o cara do jato A polícia subiu na rampa Mano, tem uns três helicópteros, mano Cadê? Não, velho Eu tô querendo matar o cara do jato, velho Porque eu tô me sentando o dedo aqui Mano, ele demora muito pra sair do carro E dá a volta E depois que... Vai, mano Matei o cara do jato Quem achava que o Chris era troll Imagina a chuva É, olha Chuva ganha Chuva ganha Chuva ganha Vai, já vamos sair de fininho E vou matar o Zancudo Eu piloto Fica tranquilo Eu não sei pra que lado que é o Zancudo, rapaz Eu vou pilotar Nossa, olha eu já fiquei parado Já me dá carona Me dá carona Não cabe, velho Mata, mata Só cabe um por carro Me ajuda aqui, então Me dá uma pancada Ah, Chris Como é que você conseguiu isso? Não sei, mano Se esse cara quer me matar Vai, já me empurra aqui Aê, boa Como que o Chris colocou o carro ali, meu Deus Que é essa aqui mesmo? Que a gente sobe, velho Deve ser, velho Se não for, vai ser Ai, meu carro Ai, eu não consegui já Nessa aqui não, é a outra Ó, o NC tá chegando Aleluia Graças a Deus Aleluia, NC, aleluia Aê NC is coming Caraca, alguém conseguiu terminar esse negócio, velho 10 cara, Chris conseguiu terminar esse trecho É, os caras bobo é, velho É Eu acho que é 10 malandro Tá falando, é? Sim, igual a gente Aê, NC, uhuu Uhuu Como que fui aí? Tão feliz pro NC, Chris